Estamos neste momento com a Alina Lhenchuk, que foi a segunda classificada do Prémio Arquivo.pt 2022. Queria começar por perguntar, em traços gerais, em que é que consiste a solução apresentada, ou o trabalho apresentado neste Prémio. Este projeto consistiu no desenvolvimento de algoritmos de Machine Learning e Deep Learning, ou seja, de inteligência artificial, para permitir a classificação automática de notícias estigmatizantes de doenças mentais, neste caso foi a doença da esquizofrenia e da psicose, que aparece em jornais de notícias portugueses digitais, ou seja, na internet. E como é que é a sensação de receber este Prémio? É uma grande honra, é sempre bom ver o nosso trabalho recompensado, não apenas de forma académica, mas também a nível nacional. Por isso, é uma grande honra estar aqui no evento e receber este Prémio. Pensando no futuro, o que é que poderá ser o futuro deste trabalho e que impacto é que o Prémio também poderá ter nessa mesma evolução? Na Universidade de Aveiro, onde este projeto foi desenvolvido, temos um grupo de investigação que continua a utilizar uma inteligência artificial aplicada a artigos que classificam doenças mentais, por isso esperemos que no futuro outras equipas possam continuar a trabalhar neste trabalho, nomeadamente também arranjar mais dados para permitir que os modelos de classificação sejam cada vez mais precisos. Muito obrigado.